Um tema que eu acho que é legal é o seguinte, tem situações em que aquela colaboração de produto e engenharia não é tão simples assim, e aí tem empresas que ficam com aquele dilema, cara, vou colocar uma pessoa só, ela vai cuidar de produto e tecnologia para eu ter uma única pessoa que decide, ou vamos pegar, de repente, a melhor pessoa de produto que eu encontrar, versus a melhor pessoa de engenharia que eu vou encontrar, vamos ter dois papéis que colaboram, tua experiência pensando nisso, tem foco maior em engenharia do que produto cedo, normalmente você tivesse que falar, cara, pega uma estrutura que já está rodando e tal, você sugeriria alguém 100% focado em produto que não necessariamente tem uma boa base de engenharia, ou alguém que, cara, pega a pessoa mais cedo que você encontrar e dá os dois papéis para ela e ela depois traz líderes por baixo que vão ter uma especialização mais clara. Tá, polêmica essa pergunta. Eu tenho dois pontos sobre ela, não dá para ter um ponto só, eu já fiz esse papel de fazer os dois papéis, porque era um produto muito técnico. então, assim, teve uma época que eu cuidava de uma plataforma de vídeos, de duas equipes e não fazia sentido ter duas pessoas porque o produto era muito tecnológico, então se você tivesse uma pessoa de produto que não fosse muito técnica, não ia funcionar, e aí se você tem uma pessoa de produto que tem muito técnica, você não precisa ter duas pessoas, porque aí fica sem sentido e até economicamente não faz sentido para a empresa. Esse é um cenário. Agora, se você está fazendo um produto customer face, aí eu acho que é saudável você ter duas pessoas. Porém eu acredito que cada vez mais, assim como as próximas gerações de CEOs de muitas empresas serão pessoas que vieram de tecnologia, não só das Big Techs, produto também vai ter um número maior de pessoas que vieram de tecnologia que vão querer seguir a carreira de produto. Hoje ainda esse balanço é pouco. Não que as outras pessoas não podem entrar, mas que eu acho que ajuda muito a pessoa ter um conhecimento de tecnologia na hora que ela está fazendo de produto. Sobre a relação em si, eu acho que é importante para funcionar bem definir o escopo de trabalho de cada um. Em muitas empresas isso é mal definido. Então, por exemplo, o que eu acredito? Eu acredito que produto diz o que e engenharia diz o como. Então, dado necessidades que você tem ali de demandas e de coisas para fazer, produto tem a prerrogativa de priorizar. É sempre uma conversa, mas tudo que não tem accountability se perde. Mas quem é cálculo por priorizar produto? Engenharia é cálculo por como fazer, como resolver. E por isso que eu acho que a formação de times tem que estar na mão de engenharia, por exemplo. Por exemplo, se você é um engineer manager e é você que tem que dizer como resolver o como passa e como organizar os times. Senão alguém organiza o time para você e você tem que resolver de um jeito que não foi você que organizou, é um pouco estranho. É como se você tivesse um treinador que organiza o time e o outro que na hora do jogo está ali. Sendo que não foi ele que fez. Acho que essa fronteira que você comecei, cara, vivo esse dilema o tempo inteiro. Tem uma plataforma na Elvin que é de confiabilidade. SASB2B, ele é um negócio que é muito, muito técnico. Se for pensar, por exemplo, o quanto que uma pessoa que não é muito técnica trincheira consegue tomar uma decisão adequada sobre roadmap de produto, dependência, como empacotar, é muito difícil. Embora você possa ter alguém que veio, de repente, de produto, menos engenharia, e ela pode ter alguém ajudando ali, é muito difícil. Porque se você não conhece o problema muito no detalhe e demora para conhecer esse problema, é o sinal que você falou, cara, está um streaming de vídeos, encolho de vídeo. Cara, se você não viveu cinco anos, sei lá, o que é aquele negócio, não sabe exatamente o que é o trade-off de cada opção, é muito difícil tomar decisão direito. Então, é melhor você ter uma visão. Cara, eu sou um cara de produto que, de repente, vai ter a melhor competência em engenharia. Eu vou, de repente, trazer um líder aqui de produto que vai me ajudar, vai ser meu braço para poder fazer direito o que eu não sei fazer, do que eu achar que eu vou conseguir ter uma pessoa que não conhece todas as nuances tomando decisão adequada sobre aquilo. Imagina um PM do GitHub não ser um cara de engenharia. É, é foda. Não tem como. O produto é o produto para desenvolvedor. Assim como o negócio de vídeo é muito técnico. O negócio que é muito técnico é muito difícil. Mas tirando essas exceções, eu acho que é muito importante ter os dois papéis. Até porque é muito difícil você encontrar alguém que joga nas duas quando é um produto customer face, de fato. Porque a pessoa que, quando é um produto customer face, a pessoa tem que entender de UX. E aí não é simples. Exato. É não só de UX, como ter, como dizer, a paixão real de falar com o cliente sem um viés já na cabeça. Exato. De não achar que você já sabe qual que é o problema do cliente sair construindo. Exato. 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 Hereop untada. Exato. Então é raro, eu conheço pouquíssima gente que vem de tecnologia e consegue ganhar esse... Mas ó, resumindo o meu ponto é, essa relação, ela tem tudo para funcionar bem se as responsabilidades estiverem bem definidas. Os problemas que eu vejo é porque, na maioria das vezes, as pessoas não sabem até onde vai o escopo delas. Nenhuma das duas, tá? Nem engenharia, nem produto. Aí fica uma invadindo o escopo da outra. Ah, mas pô... Ou pior, eles não se comunicam. Não se comunicam. Está muito longe. Então, por exemplo, ah, mas pô, não é saudável um invadir o escopo do outro? Se for para conversar, claro. Se for para uma pessoa dar ideia para outra pessoa, acho que é ok. Mas de novo, eu foco no accountability. Se não existe accountability nas decisões, sempre vai dar problema. Porque fica aquele negócio, tá? Mas quem decide? Quem é responsável pelo sucesso ou fracasso isso aqui? E eu acredito que a priorização bem feita para gerar mais valor para o cliente, o accountability é de produto e como vai resolver o problema no accountability é de engenharia. Então, isso está bem definido e bem claro. E as pessoas entendendo isso, na minha experiência, isso reduz muito os problemas. Porque às vezes o pessoal tenta entrar num lado e diz, não, o problema é a pessoa, é a pessoa que não sei o quê. Porque às vezes pode até ser, mas às vezes está todo mundo bem intencionado, só não está organizado, só não está claro quem cuida do quê. E aí vira aquela famosa história de cachorro tem dois donos e morre de fome. É, é verdade. Tipo, não tem quem decide uma coisa ou quem decide outra. E aí fica dando choque e dando problema. Então, quando isso está bem definido, na minha experiência, funciona bem. Sim. É bem legal mesmo.